DJ Tauê Souza, porra, feita o respeito E aí, beijão Rodrigo, toca aí que eu te escuto Say you love me, say you love me, but you never said for me Yeah, yeah Don't be crying slowly dying when I decide to leave E pra começar o final de semana dos prages, vou ter que tá chico e bacana Forte, forte, se não tá de lacoste, não sei se vou usar o lazinho ou campana E com o cordilho estampando no peito, a coisa chama a atenção e o que te impressiona Vem seu live e o man de rod, que os gato legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Don't be crying slowly dying when I decide to leave E pra começar o final de semana dos prages, vou ter que tá chico e bacana Forte, forte, se não tá de lacoste, não sei se vou usar o lazinho ou campana E com o cordilho estampando no peito, a coisa chama a atenção e o que te impressiona Vem seu live e o man de rod, que os gato legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Tchau Tchau t